Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2023, feriado nacional, está no ar mais uma edição do Fast News. Comigo, Sorayla Wandi, a partir de agora você confere as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Vamos direto para Brasília falar da crise criada pelo MST com o governo federal.